Olá meninos e meninas deste canal, tudo bem com vocês? Eu sou índio, estou ótima, toda cheirosa, cheinha de energias boas pra mandar pra você meu inscrito. Hoje temos um perfume e cinco hidratantes. Quais os melhores hidratantes pra você combinar com o Una Artesan da Natura? Eita que a seleção tão maravilhosa! Tem uma duplinha que ganhou nota 10, tem um hidratante que ganhou nota 10 aqui com o nosso Una Artesan da Natura e eu vou mostrar tudo pra você. E você, meu inscrito ou minha inscrita, qual o seu cheirinho do dia? Eu sei que você já tá cheiroso, já tá cheirosa, não tá? Então dê seu cheirinho, dê seu combinadinho, fala pra mim qual hidratante você combina com o Una Artesan que eu quero saber, tá bom? Bora pro primeiro aqui que é o nosso imenso, a live da Eudora. Ficou simplesmente maravilhoso! Eu sempre falo pra vocês, pra procurarem aí, quando for fazer um combinadinho, fazer os testes, não é isso? Você gosta? Eu adoro! Mas eu já trago os melhores, né? Pra na correria do dia a dia você já pegar aquele hidratante que dá certo com o Una Artesan e bora pra vida, porque na correria às vezes não dá pra ficar fazendo tantos testes. Por isso já faço tudo, já trago só os melhores pra vocês. Mas se por acaso você for fazer testes, pegue os hidratantes com a mesma proposta opativa do perfume, aí fica mais fácil. Aqui, gente, eu assim, arrisco mais, não é isso? Trago aí perfumes que adicionam do Sol, adicionam em uma potência a mais, mas daí fica mais difícil, fica um pouco mais difícil pelo fato de que o perfume não pode brigar com o hidratante, tá? Então assim, se você for fazer o combinadinho, faça mais escolhas que vão na mesma proposta opativa do perfume, daí não tem erro, tá? Daí fica bem mais fácil pra você combinar. O Imense Alive ficou perfeitinho, marcou presença, mas não ficou invasivo, assim como o nosso Una Artesan, que temos resenha, se você quiser saber maiores detalhes, bora pra resenha, tá? É um perfume chipre floral, delicinha demais, que é baunilhado, tem rosas, né? Ele tem notas verdes na saída, tem essa saída fresca, que é todo chipre, tem cítrico, saída fresca, não é isso? E aí no corpo que predomina são as rosas. A pera aí você vai sentir de inicinho juntamente com cítricos, mas o lado aí rosado vai ficando mais aparente, as rosas vão aparecendo mais, marcando presença, juntamente com o lado amodeirado e o patchouli, que são aí visíveis, né? Que são aí proeminentes na fragrância, mas nada invasiva, é uma fragrância marcante, mas ela não é invasiva. E ela ficou perfeitinha aqui, gente, com o nosso ameixa e flor de baunilha todo dia da linha da Natura. Maravilhoso! Natura entrega muito nesse hidratante aqui. Esse hidratante é perfeito, exala super, deixou o Una Artesan ainda mais marcante, marca super presença, deixa rastro, tá? Ele não é invasivo, mas ele é marcante que deixa rastro. É mulherão poderoso, né? Aquela mulher que sabe o que quer, poderosa, que marca a sua presença, maravilha. A gente não acha que ele vai pro lado sexo, esse lado não, mas ele é poderoso. É aquela mulher aí que sabe o que ela quer, aquela mulher que gosta de marcar a presença. E aqui o ameixa e flor de baunilha ficou perfeitinho, fixou por mais tempo, que eu sempre falo que uma pele hidratada é uma pele perfumada por mais tempo. Os hidratantes ajudam aí, gente, a potencializar, a fixar mais o seu perfume. Portanto, antes de passar qualquer perfume, hidrate a sua pele, tá? Porque vai potencializar, vai deixar o cheirinho aí por mais tempo. Maravilhoso também é o nosso Luna Coragem da Natura. Ficou maravilha essa duplinha, gente. Ficou perfeitinha, quer dizer, perfeitinha é outra aqui, né? Mas aqui digamos que ficou, gente, quase 10 de 10, tá? Todos eles ficaram perfeitos. E o Luna Coragem também é marcante, mas não é invasivo. E ficou perfeitinho, as notas casaram super bem. Não anulou o cheiro do perfume e também não ficaram brigando entre si. Ficou bem harmonioso, tá? Ficou bem marcante e harmonioso. Luna Coragem com o nosso Una Artisan. Pode usar que você vai gostar. Vai gostar. Agora eu ousei um pouco mais e adicionei um pouco de doçor pro Una Artisan. Una Artisan é um perfume adocicado moderado, né? Se formos comparar com perfumes super doces, obviamente. Então ele fica aí na classificação de perfume doce moderado, adocicado moderado. Aí eu falei, eu quero adicionar um doçor no Una Artisan. Gente, é difícil, né? Eu não tenho nada a fazer, não. Falei, eu quero adicionar. Daí eu experimentei vários doces, mas obtive sucesso com poucos. E um que ficou perfeito, tá? Esse eu trouxe porque ficou perfeito mesmo. Que é o nosso Elize Nui. Achei aqui. Nosso Elize Nui, ô boticário. Adicionou do Sol, ficou maravilhoso. Aqui, gente, Elize Nui, nós temos a nota de macarrão, que é uma nota de sobremesa. Mas ele não é um docinho de ativo, ele é um docinho mais adulto, né? Aquele docinho que dá pra você ir pros encontros com o nosso Una Artisan. Que é um perfume maravilhoso pra você usar em ocasiões especiais. Dá pra usar no dia a dia? Dá pra usar. Manere nas borrifadas durante o dia, se o sol estiver quente, tá? Se a temperatura estiver amena, se for ambiente climatizado, pode se jogar nele. Mas se o sol estiver quente, evite usar muitas borrifadas. Eu, pelo menos, não gosto de usá-lo no sol quente. Mas você tem no seu frasco, use quando você achar mais adequado. O Elize Nui adicionou um do sor muito gostoso, adulto, nada docinho melado, nada docinho infantil. Essa nota de macarrão é bem gostosa, bem agradável. É um do sor muito gostoso e deu muito certo. Quando eu usei com ele, eu falei, eita, que do sor bom que ficou no nosso Una Artisan. Fixou mais, exalou mais. E o cheiro desse hidratante, né, ele é um acetinado que traz uma textura muito gostosa, muito cremosa. Sua pele fica veludada, gostosa ao toque também. A textura dele é muito boa. Quando vou fazer combinadinhos, eu olho não só o cheirinho do hidratante, mas também o tipo de hidratação que ele traz, o tipo de textura que ele traz pra você. Aqui é uma textura bem cremosa, bem cremosinha mesmo, que deixa a sua pele com aquela textura aveludada. Bem gostoso de passar, bem gostoso ao toque. Maravilha, foi quase a minha preferida. Foi quase, gente, mas são tantos que ficaram bons, né? Agora que ficou mais perfeito, que foi mais na vibe dele. Porque o Olizeno E é muito gostoso, mas ele adicionou, né? Agora aqui nós temos o E de Eudoro, roxinho. Adicionou isso mesmo da linha EDP, da Eudoro. Ficou perfeito, porque foi na mesma vibe, foi na mesma proposta olfativa. Adicionou aí o cheirinho bem gostoso, moderado. Então, assim, ficou um perfume muito mais gostoso e agradável pra você usar no seu dia a dia, pra você usar nas noites, pra você usar nas tardes, pro cinema, sair com as amigas. Aquele encontro especial dá pra tudo, dá pra tudo. E o melhor hidratante, a duplinha que ficou mais perfeita aqui, ó. Eudora, da linha EDP, não é isso? O roxinho, mais o nosso Natizan. A duplinha aí, nota 10, que você vai amar. Pode usar, não tem erro. Não tem erro. Esses dois aqui não tem erro, gente. Foram feitos um para o outro. E aí, qual duplinha você faz com o Natizan? Deixa pra mim também nos comentários, que eu gosto de saber, tá bom? Não se esqueça do like e de se inscrever no nosso canal perfumado. Beijo!